Um dos diversos riscos que a história como um todo tem é o risco do esquecimento. E esse filme vai trazer para nós esse assunto de uma forma bem pungente, mostrando que muitos conflitos que nós vemos são conflitos pré-selecionados e outros são completamente ignorados, assim como a biografia dessas pessoas em questão. Meu nome é Diego Ferraz, sejam bem-vindos ao Canal Cripteca. Hoje eu estou num novo cenário porque eu estou na casa de um amigo meu e eu vou falar sobre um filme muito interessante que eu achei que precisava ser falado quase que imediatamente, que é o que ficou para trás, que eu assisti ontem e saiu na Netflix como um dos lançamentos mais votados. Mas antes de falar sobre o filme em si, eu fiz um breve apanhado histórico, até mesmo para a gente se contextualizar no que está acontecendo enquanto essa película é contada para nós. A oeste de Sudão a gente tem a região de Darfur e ao sul a gente tem a região de Sudão do Sul, que desde 2011 foi independente. Darfur tem uma luta com o governo em relação a direitos e igualdades, porque aquela região onde eles vivem é meio que esquecida pelos seus governantes e, de certa forma, a desigualdade social é muito alastrante, o que ocasiona a morte, a fome e a completa miséria daquela região. Encabeçando esse movimento rebelde contra o governo, temos o movimento de justiça e igualdade e o exército de libertação sudanês. Esses conflitos contra o governo ocasionam em uma milícia armada que a todo momento está presente na região de Darfur e ocasiona muitas mortes. Para vocês terem noção, mais de 300 mil mortes ocorreram na região até esse momento. Eu acredito que esse número possa ser até maior. E há naquela região mais de 2,7 milhões de refugiados que saem em busca da sua própria sobrevivência. E tudo que eu estou contando para vocês ainda acontece hoje, nesse exato momento. Então, milhares de refugiados saem daquela região em busca da sobrevivência, enquanto o conflito armado continua acontecendo, com a milícia governamental invadindo a cidade, matando as pessoas inocentes. E todo esse conflito é completamente ignorado, até mesmo pelo modo como a mídia trata alguns conflitos e ignora completamente outros. Então, quando eu falo sobre conflitos pré-selecionados, é esse assunto que eu quis trazer para vocês. Como a gente conhece pouco o conflito do outro, o que o outro passa, e de que forma isso afeta a nossa empatia e afeta até mesmo as nossas ações em prol do outro. Esse filme tem a direção do Hemi Weeks, e nos conta a história de um casal de refugiados que sai da região do Sudão e vem para a Inglaterra e que ficam detidos por algum momento para ver se eles são elegíveis ou não para ficar na região, ou se eles devem voltar e ser deportados. Logo nos minutos iniciais, esse casal é transferido para uma residência própria, custeada pelo governo, onde eles vão receber uma quantia de dinheiro semanal, só que eles não podem procurar emprego para complementação de renda, e eles também não podem se envolver com diversas atividades sociais ali da região, até que eles sejam julgados e tenham o visto permanente do local. Mas conforme esse casal se fixa nacional à residência, além dos problemas sociais que eles têm que enfrentar, eles também vão se dar conta que há um mal ancestral vivendo junto com eles. É difícil para mim fazer uma sinopse inicial para esse filme, até mesmo porque ele vai numa pegada mais onírica até a sua metade, e eu fiquei um pouco confuso. Mas depois do seu terceiro ato final, ele consegue fechar todas as arestas e a gente consegue entender sobre o que ele está falando de fato. Minha primeira observação é que esse, enfim, é um filme de terror Netflix, então vai dar medo, vai dar susto, e ele tem uma fotografia belíssima. Há muitos momentos onde o enquadramento deixa desfocado o cenário atrás, enquanto o personagem fica completamente vivo em frente às câmeras, mostrando que é necessário que ele seja entendido e seja ouvido. E nessas viagens oníricas que eu falei, todas as imagens são lindíssimas, então você consegue ver, além de um bom filme, um ótimo espetáculo visual. Esse filme vai ter diversos pontos de debate, vou fazer uma sessão de spoiler para conversar com vocês sobre esses temas, mas os pontos que mais me chamaram a atenção foram a questão da representatividade, a questão de como a nossa cultura faz parte também da nossa identidade, e como retirar essa cultura pode ser uma coisa muito danosa ao indivíduo, a questão de que nós esquecemos a biografia do outro e o quanto isso reflete nas nossas ações do dia a dia, principalmente a questão da liberdade. Então se você está em dúvida se você deve ou não ver esse filme, eu digo que deve com toda certeza, é um filme muito bom, e o único adendo que eu faço é que ele tem uma pegada um pouco mais viajada na metade do filme, que eu diria no seu miolo, e isso pode te cansar e afastar você um pouco da mensagem que o diretor quer trazer no final de toda a história. Caso você chegou até aqui, a gente vai conversar um pouco sobre os spoilers, e eu vou explicar para você qual foi a minha visão sobre o que eu assisti. Esse casal fica nessa residência e logo de imediato o marido é assombrado por um espírito que fica entre as paredes. Não dá para saber de fato se esse espírito existe ou não, eu fiquei em dúvida nos primeiros momentos, mas o que apareceu de imediato é que isso que estava acontecendo era apenas com o esposo e não com a esposa. Porém, conforme o filme vai andando, esse espírito mal aparece também para a esposa, então o casal em si está assombrado. Ficou claro para mim que não era algo relativo à casa, até mesmo pelo modo como esse espírito opressor se apresenta para eles, mostrando que é algo bem típico, algo bem regional, e até de certa forma cultural. A esposa, interpretada muito bem pela Alunmi Mosaco, nos conta uma lenda antiga de um ladrão que em determinado momento rouba alguma coisa de um feiticeiro, e esse feiticeiro o acompanha, e de certa forma essa história vai fazer todo sentido para a narrativa. Porque a gente vê alguns flashbacks que mostram os refugiados em um barco, que em determinado momento esse barco afunda e todos têm que nadar no desespero em busca da sobrevivência, e esse casal perde a filha no mar que acaba se afogando. Só que no terceiro ato do filme, e aqui que entra o maior spoiler de todos, a gente vai descobrir que essa criança na verdade não era a filha deles, e era alguém que eles raptaram num momento de desespero. A região onde eles viviam está sendo bombardeada, então eles fogem e veem um ônibus que está saindo daquela região, só que esse ônibus só está recolhendo crianças, então recolhendo famílias com crianças. Eles veem uma criança que está meio que perdida nesse lugar, eles pegam essa menina e entram nesse carro para se salvar. Devido a esse momento de desespero, eles adotam essa criança de certa forma, então há um apego realmente familiar com ela, e quando ela falece no mar, eles enfim conseguem ser resgatados e chegam na Inglaterra, e é aí que começa a nossa história. O esposo também, muito bem interpretado pelo Sopo de Rizu, a todo momento mostra que quer seguir em frente, e quer se adaptar àquela região. Então ele vai perdendo a sua cultura para se adaptar, e de certa forma se inserir naquele meio, porque há uma sensação de emergência em relação à sobrevivência dele. Então quando esse espírito apressor se apresenta primeiro para ele, é um recado para dizer que ele está esquecendo esse seu passado biográfico, esquecendo a sua cultura e suas raízes. Outro contraste bem legal que o filme faz, é a relação de se ver representado no outro. Quando o esposo vai no shopping para comprar roupas, ele não se vê representado nas imagens, no marketing, ele vê só pessoas que são de cores diferenciadas, de culturas diferenciadas. Então como se adaptar? Quando tudo ao seu redor não é nem próximo ao que você já foi, ou o que você é de fato. E como esse filme fala sobre culpa, ele se fecha quando enfim cada um toma a sua responsabilidade nesse fato. O esposo percebe que ele é culpado, afinal de certa forma ele deixou que essa criança se afogasse. A esposa tem que se dar conta que ela não era a mãe daquela criança, e sim a raptora. E essa história que ela criou de maternidade, era apenas para isenção de culpa. E quando os dois enfim tomam para si essas consequências, eles decidem então seguir em frente juntos. No ato final, quando o esposo decide então se entregar por sacrifício a esse espírito opressor, e é salvo por sua mulher, para mim ainda não é o momento onde os dois se encaram, encaram a consequência dos seus atos, e decidem naquele momento seguir em frente com a sua história, com a sua cultura, mas mesmo assim seguir em frente para sobreviver. Então essa foi a minha análise superficial sobre o filme, caso você tenha mais coisas a acrescentar, ou até mesmo caso você queira dizer que eu entendi errado, você pode escrever tranquilamente, a gente vai conversar no debate bem, amigável e respeitoso, mas o que eu deixo como recado final, é que a gente sempre tenta analisar o que está acontecendo ao nosso redor, e principalmente respeitar todas as pessoas, porque um dia ou outro nós também podemos ser refugiados. Então acontece de muitos refugiados virem para o Brasil, sejam venezuelanos, sejam angolanos, e muitas vezes eles são tratados com completo desrespeito, como se eles estivessem roubando a nossa história, roubando os nossos empregos, quando na verdade não é nada disso que acontece, o que acontece é que infelizmente vários lugares eclodem conflitos que são muito maiores que a gente imagina. E se fosse no nosso caso, acontecendo um conflito na nossa terra, e a gente precisasse sair em busca de salvação, com toda certeza a gente ia sentir na pele, e aí eu abro uma questão, e se fosse com você, você gostaria de ser tratado como você trata o outro? Ou o modo como você lida com a cultura que não é sua, é um modo respeitoso? Se você fica em dúvida, se tratassem a sua cultura como você trata a cultura do outro, você aceitaria? Seria algo agradável? Então é um exercício de empatia, lidar com o outro da maneira como nós gostaríamos de ser tratados, de entender principalmente que ninguém abandona seu passado, sua história e sua família para trás, apenas para roubar o emprego dos outros. O que acontece é que eles precisam de ajuda, assim como nós podemos precisar um dia também. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção até esse momento, curta, compartilhe, principalmente se inscreva, para dar uma ajuda nesse início do canal.